O conjunto de jovens cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. O conjunto de jovens cumprimentam a igreja com a paz do Senhor. O conjunto de jovens cumprimentam a igreja com a paz do Senhor. O conjunto de jovens cumprimentam a igreja com a paz do Senhor. O conjunto de jovens cumprimentam a igreja com a paz do Senhor. O rio da vitória será meu troféu. O coral quero cantar. Vem para que Ele é santo, santo, infinitamente adorar. Vem para que Ele é santo, santo, a composição do céu. Vem para que Ele é santo, 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 santo. Vem para que Ele é santo, santo, infinitamente adorar. Vem para que Jesus é santo, 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 santo. O hino da vitória será meu troféu O coral quero cantar Recarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Sendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar quem for fiel O primeiro mesmo, adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo glorioso O grande dia é esperado louvar, santo É o Senhor Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo glorioso O grande dia é esperado louvar, santo É o Senhor No coral quero cantar Recarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Sendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar quem for fiel O hino da vitória será meu troféu No coral quero cantar quem for fiel No coral quero cantar quem for fiel O hino da vitória será meu troféu A composição do céu vai cantar quem for fiel O hino da vitória será meu troféu O hino da vitória será meu troféu Verdão Seja o cara anto